Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, que nos acompanha através do Sinal Digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. E no programa de hoje a gente conversa sobre a série A Bênção, produzida aqui no Estado, que está chegando a várias plataformas de streaming. Também teremos uma matéria sobre a temporada 2023 da Galeria Duque aqui em Porto Alegre. E ainda tem música aqui no estúdio com o Oresti Dornelis, que está com um trabalho novo nas plataformas digitais, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse álbum. E iniciamos o Estação Cultura desta terça-feira falando sobre audiovisual, produzida aqui no Estado, a série A Bênção já está disponível nos streamings, ou no streaming, criada por Frederico Ruas e Léo Garcia. A atração, que tem oito capítulos de 50 minutos, reúne drama, suspense e elementos de ficção científica. Quem está aqui para falar mais um pouquinho sobre isso é o próprio Léo Garcia. Léo Garcia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. E para falar de A Bênção também, agora tendo um pouquinho mais de destaque aparecendo em mais streamings. Bom, a gente fala sobre distribuições um monte de vezes, mas o que isso significa agora ter mais espaço nessas plataformas? Tudo bem, Léo? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite do Mício. Estou muito feliz aqui novamente para falar dessa série, que é muito querida pela gente. A Bênção. A gente espera que agora, com mais streamings, ela chegue a mais lares, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque é uma série toda rodada em Porto Alegre. Série grande, envolveu mais de 300 pessoas, entre elenco, equipe. Então, eu acho que muita gente acabou, às vezes, enfim, é tanto conteúdo, a gente sabe, quando a galera vai ver o streaming ali, tem tanta coisa. Então, agora, chegando, ela originalmente passou na Globoplay no Canal Brasil, e agora ela está chegando no... Eu acho que a gente tem aqui também. Tem, 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 não. Vamos de novo, então. Eu te ajudo aqui. A gente tem Naluk, Claro Mais, Now, e Vivo Play. Exatamente. Então, as plataformas que a grande maioria das pessoas que tem assinatura, tem, e mais uma vez, mostrando o potencial desses produtos feitos aqui no Rio Grande do Sul, e o quanto isso gera de economia. Isso também é importante sempre falar. Exatamente, essa série, ela mexeu muito com a economia aqui, porque a trouxe... A gente ganhou um edital, na época, via Canal Brasil, com o Prodave, entre, tipo, 200 séries do Brasil inteiro, e só duas foram financiadas, e a Benção foi uma delas. Então, tipo, foi todo um dinheiro que ia para outro lugar e veio, e foi todo, enfim, todo investido na produção aqui. Então, isso é muito importante. E o mais importante de tudo é que ficou uma série bacana. A galera, eu tenho certeza, eu estava comentando contigo antes, eu tenho amigos, às vezes, que são muito críticos comigo, tipo, às vezes, um filme, ah, esse aí não acertou tanto a mão, esse aí é esse, tá legal. Quem vê a Benção aqui, ó, é uma promessa, assiste o piloto, vai querer ver os outros, porque é, ela é muito forte a série, assim, é um drama que marca, assim. O argumento dela já parte de uma premissa muito interessante, né, que é perder o medo da morte. Isso. Exatamente. Então, a gente tem, a gente parte dessa premissa que ela é, digamos, fantástica, mas a série é super realista a partir daí. Então, tipo, a gente acompanha os, digamos que é dois núcleos diferentes, os dois criadores do medicamento. Então, quando a gente escreveu essa série, numa época pré-Covid, a gente já estava estudando como é que era botar um novo medicamento no mercado, como é que funcionava isso, os testes. Então, nós temos o Lerner e o Arthur, que são os criadores desse medicamento, e a esposa do Arthur, que é filha do Lerner, que é uma psiquiatra, que cuida dos pacientes, digamos, as cobaias, que é o outro núcleo, né, que são essas pessoas que a gente vai acompanhar, como é que vai mudar a vida delas tomar essa medicação. Então, a gente tem, por exemplo, o policial Júlio, que ele sofreu um, digamos, um trauma, ele tomou um tiro e sobreviveu, e agora ele não consegue mais pegar em arma. Por isso, por um policial, acabou a carreira dele. Então, ao tomar a benção, o que vai acontecer com ele? Não só vai voltar para as ruas, mas não vai ter medo de morrer e vai se tornar um, enfim, todos os prós e contras. Tem uma garota, a Nina, de 16 anos, que está com uma doença terminal, e como é que ela vai lidar com isso? Agora, ela vai começar, não vai mais sofrer pelo fato de saber que vai morrer muito em breve, ela vai seguir a vida dela e ainda vai acabar botando um padre no meio e acabar espalhando a benção para pessoas que talvez não deveriam. Aí começam os usos, né, que é a droga ou o medicamento pensado para um uso, e ele começa a ter usos, né, indevidos e as consequências desses usos, né. É muito isso, a reflexão que a gente traz é, tipo, como que seria a tua vida se tu não tivesse medo de morrer, o que será que, o que será que tu faria mesmo, sabe, se não tivesse esse controle que a gente tem, que muitas vezes é para nos preservar mesmo, isso faz parte, mas, então, essas amarras, a benção, ela vai levando a temporada, ficando cada vez mais, as coisas vão perdendo um pouco o controle, então, é muito interessante. Tem outra personagem que é a Eleonora, que ela é uma chaveira, pacata, cuida da mãe dela, ao tomar a benção, ela começa, vou começar a entrar na casa das pessoas, vou começar a colecionar alguns objetos, então, a coisa vai também tomando outras proporções. As pessoas começam a perder, inclusive, as regras da sociabilidade, né, das redes sociais. Exatamente. Então, a gente tem uma questão do Arthur, os dois criadores, ele começa quase como o personagem do Frankenstein, porque ele criou uma droga, mas esse medicamento, ele começa a querer acabar com aquilo, ele não acha que está indo para o caminho certo, e o Lerner, pelo contrário, se opõe a isso, ele realmente acredita, e eu não vou dar spoilers aqui, mas tem uma grande virada ali no... A gente viu algumas imagens aqui, enquanto a gente estava conversando, a gente viu ali muitas caras conhecidas aqui do Rio Grande do Sul, e são pessoas conhecidas não só no elenco, mas também em toda a parte técnica. Aqui no Rio Grande do Sul tem a Ária Batista, a Maria Galã, papéis importantes, a Gabi Poester, a gente tem atores de fora, como o Alder Anunciação, o João Campos, Priscila Colombe, que é daqui também, uma grande atriz, tem um protagonista da série, né, que faz a Marta, psiquiatra. A série foi dirigida pelo David Oliveira Pinheiro e pelo Emiliano Cunha, foi uma criação minha e do Frederico Ruas, e, enfim, a equipe técnica é fantástica, assim, a foto da série está muito bacana, do Rabin, a trilha sonora, para quem quer ouvir, está no Spotify, o Felipe Long fez uma trilha incrível, recomendo assistir a série e depois ouvir, está toda ali, que nem agora, está todo mundo na febre de sucesso, que acabou agora, e tem a trilha diz muito ali naquela série, aqui na Benz também, ela é super importante. Excelente, então, todos os produtos relacionados à Benz, pessoal, encontra nas plataformas, lembrando aí que é sempre interessante, pessoal, valorizar o que é produzido aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, principalmente pensando que se produz aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, com a mesma qualidade que se produz fora do Brasil, inclusive, então, a série Abenz já disponível nas plataformas, então, dá a tua conferida lá. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aí, cara, tipo, Léo, e parabéns pela produção e sucesso, e até a próxima aí. Pô, muito obrigado aí pelo espaço, então, parabéns também a esse programa que está aqui há 30 anos, longevo, e que venham mais 30 também, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Seguimos. Bom, e a gente segue agora o Estação Cultura com música, com o Orestes Dornelis, que está lançando o seu quinto álbum nas plataformas digitais. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre o Desnorteia, e agora a gente ouve música. E o bom queima a comida, não combina com o fogão, foi só folhar saramago, deixei queimar o feijão, mexendo com o catupiry, cismei de abri-se a garana, enveredei e nem vi que o vento apagou a chama. O livro bom é um desastre, não pense que é brincadeira. Com o sermão de Padre Antônio, derreti minha chaleira. Preparei um carreteiro de charque bem caprichado. O arroz virou uma papa, João Cabral foi o culpado. No alto da barca do inferno, embarquei com o rio Vicente. Malfrago a maionese, temperei com detergente. Muito bem, no segundo bloco tem mais música com Orestes Dornelis, agora a gente fala de artes visuais. A Galeria Duque, em Porto Alegre, a temporada 2023, traz uma homenagem à curadora e professora de arte Deise Viola, considerada uma das grandes mestres das artes no Rio Grande do Sul, confere aí na matéria da Dalva Bavaresco. O meu caminho de expressão é a primeira mostra individual de Deise Viola na Galeria Duque, onde ela atua como curadora. O título se inspirou no curso que Deise ministra no Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Porque um caminho de expressão é o curso que eu dou na Ateliê Livre, que é onde eu levo para as pessoas a descoberta e a vivência do seu próprio caminho de expressão. Agora chegou a vez de redescobrir o percurso artístico que ela mesma trilhou. Com trabalhos de diferentes períodos de produção, a exposição é uma espécie de retrospectiva da trajetória de Deise como artista. Fui pensar a exposição e me dei conta que eu tinha pinturas da década de 90, que eu ainda não tinha mostrado e que eram trabalhos que eu gosto muito, sabe? Então eu resolvi que eram coerentes, que tinham uma relação com os trabalhos que eu vou mostrar agora. E aí agora eu resgato então essa questão da pintura e do desenho. Expressões artísticas que a atuação como professora e curadora por muito tempo deixou em segundo plano, mas que ganharam novo impulso a partir da pandemia. As obras estão expostas no terceiro pavimento da Galeria Duque. A mostra fica aberta até junho com visitação de segunda a sexta das 10 às 18 horas e aos sábados das 10 às 17 horas. A Estação Cultura desta terça-feira faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com a música de Orestes Dornelis. É um instante só e a gente já está de volta. É um instante só e a gente já está de volta. A gente luta, a gente tenta, vai ajeitando um lugarzinho pra morar. E de repente, minha nossa, uma tormenta e lá se foi o sonho a se desmoronar. Quando o telhado sai voando feito ave e a água invade e leva tudo até o fogão. Judiaria, essa dor que dói por dentro, todo agosto é sempre a mesma provação. Ainda bem que os vizinhos se ajudam. Ainda bem que os vizinhos se ajudam e a parentada pega junto pra valer. No mutirão a gente vai lavando a lama e recupera a vontade de viver. Viver, viver, vontade de viver. Se o criador ainda vela por quem pena e a natureza agora deu de se vingar. Eu encaminho a minha súplica pequena. Se alguém puder, tenha a fineza de entregar. Prezado vento, vê se sopra mais mansinho. Senhora lua, vai. Ó dona nuvem, vá chover noutro lugar. Meu caro sol, esquenta só mais um pouquinho. Ó dona lua, vem a noite iluminar. Lua, 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 luz iluminar. Quando o telhado sai voando feito ave, E a água invade e leva tudo até o fogão. Judiaria essa dor que dói por dentro. Todo agosto é sempre a mesma provação. Prezado vento, vê se sopra mais mansinho. Senhora nuvem, vá chover noutro lugar. Meu caro sol, esquenta só mais um pouquinho. Ó dona lua, vem a noite iluminar. Lua, 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 luz iluminar. A gente sonha, a gente luta, a gente tenta. O Erestes Dornelis está lançando o seu quinto álbum nas plataformas digitais. Desnorteia surgiu de um convite de Raul Boeira para que o Erestes musicasse algumas letras. O resultado foram 13 canções tendo como ponto de partida a música folclórica brasileira e com as influências do velho e do novo mundo. Assim, junto com o Xotes, marcha, baião, maracatu e samba, o álbum tem também baladas e blues. Erestes, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez, tudo bem? Bem. Como sempre, é um prazer estar aqui, né? Nossa TVE é um marco na cultura rio-grandense. Bem, tu já dizesse tudo, né? Ou parte disso entregamos, né? Porque, na verdade, a gente está aqui vendo, ouvindo, né? As músicas mais como elas são compostas, né? Tipo, nessa... É, a primeira que eu toquei é uma valsa campeira, né? Que depois tem uma levadinha de um tiamamê, um interlúdio. E essa outra é um Xotes, né? Essa que fala da Ilha da Pintala. Então... E assim, vários dos temas têm, né? Isso que tu já falaste aí, né? Vários gêneros musicais da cultura brasileira, musical brasileira, né? E aí, tu... A gente está vendo aqui, tu nega-se nesse formato voz e violão, né? Que a gente consegue ter, pelo menos, um cuidado... De escutar uma atenção maior para as letras. Que também é uma característica bem marcante do teu trabalho. Mas, no disco, tu está ali, bem acompanhado também. Bem acompanhado mesmo, né? Sim, né? Foi quando ele fez o convite e eu levei as letras para casa. Nós nos encontramos para tomar um café e eu levei as letras para casa. Cara, foi assim, em pouco tempo, né? Tudo bem. Devido à utilização de temas musicais mais folclóricos, claro que as harmonias são relativamente simples, mas eu acho que o resultado que ficou legal, que ficou assim, mesmo abordando alguns temas mais pesados, mas o disco todo ficou... A gente acaba dizendo disco, né? Então, uma certa leveza. E isso é uma coisa que nós dois gostamos muito do resultado. A gente gosta de ouvir. A gente curte muito o trabalho, sabe? Ficou muito legal. Bom, e a gente tem ali junto contigo o Ângelo Primon na guitarra e na viola, né? O Matheus Kleber no acordeon e no piano e o Tomás Pitinini no cavaco e no piano também, né? Sim. Ainda tem mais a Priscila Bueno complementando os vocais, isso? Isso. E ainda tem o que forma o trio básico comigo, né? Que é o Filipe Narciso no baixo e o Bruno Coelho na percussão. Então, isso... Que são os cernes da coisa, né? Que é um miolo. É um miolo. Eu citei aqui as participações especiais, por assim dizer, né? Exatamente. As participações que são maravilhosas, mas o que dá o movimento daquela coisa de ser coeso, né? Que está bem grudadinho assim, são esses dois parceiros que foram maravilhosos também. Pois é, um time de ótima grandeza, podemos assim dizer, né? É um time bem bacana que, principalmente o Bruno, pra dar esse molho de pensar nas musicalidades regionais e folclóricas, funciona muito também, né? Pra dar essas características de maracatu, de samba, que é coisa que tu também tem gostado de trabalhar, né? Sim, sim, sim. E foi uma coisa muito legal de fazer com eles, sabe? Eu achei maravilhoso. Excelente, excelente. E o álbum está em todas as plataformas digitais, como a gente falou, e o pessoal também pode procurar mais informações do Orestes no arroba Orestes do Ornelis oficial. O disco anterior, o teu disco anterior, do Orestes, também tem alguma coisa parecida com esse, no sentido que esse também, em algum momento, o pessoal também gravou alguma coisa em home studio, também pôde gravar. O outro disco foi gravado durante a pandemia, né? São coisas diferentes, mas essa coisa de gravar um pouco a distância também já ajudou o processo desse disco, ou não? Sim, porque aí já tinha um... Eu acho que desde o do Bailado, o anterior ao Studio 20, desde o Bailado, a gente já tem essa experiência de fazer o trabalho, muitas coisas em home studio. Mas esse foi o que a gente fez mais. Não tanto pela pandemia, mas pela necessidade de agendas e o trabalho de cada um. Eu só ia fazer um comentário, que tem mais informação no Blogspot, Orestes de Blogspot, que é um blogger que eu tenho, tá? Do que no Instagram. No Instagram, eu acho que tem menos material em relação ao álbum do que o Instagram. Então, o Blogspot, que é o Orestes de... Blogspot.com Orestes de Blogspot.com Orestes, muito obrigado pela tua presença aí. Vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar o Estação Cultura com mais música. Lembrando que o Estação Cultura de hoje vai chegando até o... Tá chegando aqui no seu final, tu está aqui perto das seis e meia. Volta aqui às dez e meia da noite, que a gente tem representação ainda hoje. Tá chegando perto das onze horas da noite. Bom, aí, Estação Cultura só amanhã, a partir das seis horas da tarde. Mas, se tu quiser rever alguns programas nossos aqui, lá na página da TV no YouTube, passa lá no canal da TV no YouTube e rever outros programas. E aguarda que daqui a pouquinho esse programa está lá para tu ou revê-lo ou poder assistir ele na íntegra, se tu pegou ele pela metade. Certo? A gente se vê amanhã, como sempre, a partir das seis horas da tarde, em mais uma Estação Cultura Inédito. E a gente encerra o programa desta terça-feira com um pouco mais da música do Orestes Dornelis. Não me venha com esse papo Já chega de lero, lero Cê já tá pra lá de chato Eu já disse que não quero Esse timbre esganiçado Eu não frequento o rodeio Eu nasci pro rebolado Meu swing é brasileiro Na cozinha do Brasil Ai, 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 ai Meu senhor não leve a mal Oi, 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 oi O samba sempre há de ser É, 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 é O tempero principal Na cozinha do Brasil Ai, 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 ai Meu senhor não leve a mal Oi, 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 oi O samba sempre há de ser É, 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 é O tempero principal O tempero principal Tempero, 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 tempero principal Não me venha com esse papo Já chega de lero, lero Você já tá pra lá de chato Eu já disse que não quero Obrigado Obrigado Muito obrigado